A ação preventiva foi realizada em frente à Unidade Básica de Saúde do Povoado Pedras, na zona rural de São João do Soter, na MA-127. A mobilização é realizada pela Academia de Esportes Romulo Vanderlei e tem o apoio da Prefeitura Municipal de São João do Soter e de Arnaldo Ferreira, empresário que apoia a academia e colabora direto da cidade de patrocínio Minas Gerais, com o projeto social. Foi realizada a distribuição de máscaras e informações sobre o combate ao novo coronavírus. Fico feliz de estar podendo ajudar aqui a nossa comunidade. E é isso, né? Nós temos que fazer a nossa parte, cada um lavar suas mãos, usar a máscara. O importante dessa ação é cada um fazer a sua parte, ficar em casa, fazer todo o trabalho de engenho, lavar a mão, usar máscara. Distanciamento social, né? É, distanciamento. Uma alegria imensa, né? Estar entregando máscara para o pessoal aqui, vendo a alegria do povo, entendeu? Mas o que a gente pede mesmo é que eles fiquem em casa. Não saiam na rua, não recebam visitas. Foram distribuídas aproximadamente 500 máscaras no local. Quem passou pela MA e foi abordado pela Blitz Educativa, aprova a iniciativa que protege a todos contra a Covid-19, seja na zona urbana ou na zona rural. Tem muita gente que é desprotegido, não se protege. Vocês estão orientando a pessoa a se proteger, então isso é muito bom. É um trabalho muito bom mesmo. Gostei. Maravilhoso. Mesmo a gente estando aqui na zona rural, a gente também está na área de risco, né? E aí uma blitz dessa daqui é muito importante para conscientizar as pessoas, aqueles que não estão querendo usar máscara, né? Você vê que ainda tem alguma resistência realmente? Ainda tem algumas pessoas que não estão... Ainda tem alguns que ainda não acreditam totalmente, sabe? Acham que é brincadeira, aí ainda não estão levando a sério. Cada um fazendo a sua parte, a gente diminui, né? 100%. Obrigado. Obrigado.